E aí e aí e aí e aí e olha quem tá escondido olha lá quem tá escondido olha olha quem tá escondido ali gente Olha quem tá escondido é nós achamos tanto tatuzinho elefante e esse hoje qual que vai ser o nome desse aqui hoje E aí e olha que legal e olha que legal a gente e tá aí o tatuzinho você está achando que ele tá escondido né Vocês tá achando que tá morto né quietinho né Olha olha que fofo é muito fofo nenê você é muito fofo Hã? Por que você não mexe? Por que? Por que você não mexe? Ai ele correu ele correu E vai embora E aí E aí E aí